E o nosso passeio começa na Praça de La Concorde, que está aqui no começo da Champs-Élysées. Essa belíssima avenida de Paris, que tem cinemas, cafés e lojas muito luxuosas. E é através dela que chegamos aqui na loja da Disney, que possui brinquedos de personagens, roupas, artigos colecionáveis e outros produtos oficiais. Seguimos até chegar ao Arco do Triunfo, um monumento construído em comemoração às vitórias militares de Napoleão Bonaparte, e foi inaugurado em 1836. E a um quilômetro e meio do arco, fica este palácio na Praça do Trocaderô, criado em 1937 e está em reformas. Então as pessoas têm que ir mais pra frente, na escadaria, pra poder tirar uma boa foto. E aqui, todo mundo posa pra fazer aquela foto bonita com a torre no fundo. O bacana também é que os moradores locais aproveitam pra se divertir na fonte central e gramados do jardim. Passando por esta ponte de 1814, chegamos ao Rio Sena e ao Porto, que também vale a pena conhecer. E essa não preciso nem falar, a Torre Eiffel, com 330 metros de altura, foi inaugurada em 1889 e projetada pelo engenheiro Gustavo Eiffel. Rua Buenos Aires, tem uma visão privilegiada, mas pra variar, tá sempre cheio. E uma curiosidade, é fácil achar banheiros públicos pelo centro da cidade. São gratuitos, limpos, mas pode ter uma fila. E a Champs-de-Mars, é uma das maiores áreas verdes em Paris. É fácil encontrar pessoas aproveitando o fim de tarde pra curtir um belíssimo pôr-do-sol. E aqui estamos na entrada da torre. É bom chegar cedo pra evitar filas e o tempo no detector de metais. Uma coisa importante, se você marcou 22 horas pra entrar aqui na Torre Eiffel, é 22 horas. A gente chegou aqui uma meia hora antes, vai ter que esperar. Uau, e o horário, né? Dez horas da tarde. 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 Começamos o segundo dia pela ponte Alexandre III, que atravessa o rio Sena ligando os bairros dos Campos Elíseos ao Invalidez. Esse aqui é o Petit Palais, na Avenida Winston Churchill. Esse é o Grand Palais, também na Avenida Churchill. Passando novamente pela Place de la Concorde, chegamos ao Jardim das Tuilerias, criado no século XVI em estilo italiano. Observamos muitas pessoas que se sentam ao redor do lago para aproveitar o seu dia, caminham também por esse enorme lago, até chegarmos ao Arco do Triunfo do Carrossel. Um monumento de 1809, construído por Napoleão Bonaparte e localiza-se na Praça de Carrossel, a oeste do Museu do Louvre. E por falar em museu, olha aí a enorme fila que se forma ao redor da Pirâmide do Louvre, para entrar no museu. Aliás, essa pirâmide foi finalizada em 1989 e tem mais de 20 metros de altura. E você já ouviu falar da Ponte dos Cadeados de Paris? Então, essa é a Ponte das Artes. Ela liga o Palácio do Louvre ao Instituto de France. Já os Cadeados do Amor foram retirados em 2015, devido ao seu enorme peso. E nosso objetivo era visitar a Santa Chapelle, mas estava fechada. Então, seguimos caminhando pela Ilha de la Cité. E, depois de 400 metros, chegamos na famosa Catedral de Notre-Dame de Paris. Uma das mais antigas catedrais francesas em estilo gótico, finalizada em 1345, depois de 182 anos de construção. É dedicada à Virgem Maria e situa-se na Ilha de la Cité, rodeada pelas águas do rio Sena. Em 2019, a Catedral foi atingida por um enorme e violento incêndio, causando vários danos. Seguimos caminhando para o sul até chegar ao Jardim de Luxemburgo, que é um grande parque público da cidade com mais de 22 hectares. Em nossa visita, presenciamos várias crianças brincando de barco aqui no lago e outras sentadas apreciando o local, além de alguns curtindo apenas os gramados. Nesse mesmo espaço, fica o Palácio de Luxemburgo, que, além da sua história, é a atual sede do Senado da França. E fechamos a tarde aqui na loja da Lego, que fica na Westfield Forum de Halleis, uma estrutura com várias lojas e integrada com estação de metrô. E estes são os dados do hotel que ficamos aqui em Paris. Começamos o nosso terceiro dia indo na direção noroeste, até chegarmos ao Saint-Périer, aos pés da Basílica de Sacré-Cœur. E um dos lugares para você conhecer Paris, vista de cima, ou pelo menos uma boa parte da cidade, é aqui na Sacré-Cœur, onde você pode conhecer a Basílica de graça e ter uma vista como essa aqui do fundo. Confere aí. A Basílica do Coração Sagrado, que em francês Basílica de Sacré-Cœur, é um templo da Igreja Católica Romana em Paris, sendo também símbolo do bairro de Monte Martre. A Basílica está localizada no topo do monte, sendo o ponto mais alto da cidade. A Basílica do Coração Sagrado, que é um templo da Igreja Católica de Sacré-Cœur. A Basílica do Coração Sagrado, que é um templo da Igreja Católica de Sacré-Cœur. Uma outra parada garantida é aqui a Rua Abrevoar, onde você tem uma vista bacana para tirar fotos, várias ruas bem arvorizadas, vale a pena conferir. E recomendo você visitar aqui o Pepone Café, onde compramos o famoso macarão. Descendo mais um pouco, chegamos ao famoso Moulin Rouge, uma centenária casa de shows que já foi até tema de filme lá em 2001. E assim, nos despedimos da belíssima e calorosa Paris.